Segura seu gaiteiro E o chinês alvoroçado, assanhado na festança Vai gritando quem não dança pode segurar criança Isso tá louco de bom Nessa vaneira marcada atravessa a madrugada Que isso tá louco de bom Rodopiando pela sala hoje estropilho as cangalhas Que isso tá louco de bom Segue o sorongo animado num compasso afigurado Não tem alma que resista, não tem quem tem que ir parado Vai troteando a gauchada, se cutuque a cotovela Num salseio sem tamanho, igual pipoca na panela Pega fogo na bailanta, vejo o pó se levantar E até bugiu bem feio, arruma preta pra dançar Cada vez chega mais gente e a sala fica pequena E eu me aperto mais um pouco nos braços dessa morena Isso tá louco de bom 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 Rodopiando pela sala hoje estropilho as cangalhas Que isso tá louco de bom Isso tá louco de bom Isso tá louco de bom Nessa vaneira marcada, atravessa a madrugada, que isso tá louco de bom Rodofiando pela sala, hoje estropilho as cangalhas, que isso tá louco de bom Mostra a corjona, meu amigo Cadu Vamos lá, meu companheiro Edson Campanha, mete um violão, vem campeiro E agora eu e o meu amigo Canudo, vamos metendo gaita nessa vaneira Juntos, suas gaitas agora Bonito, vem no sistema antigo E segura nesse trem que isso tá louco de bom E quero ver E agora eu e o meu amigo Cadu